Oi? O que que tu ia fazer? Te dar um beijo, é? Não, né? Cadê o atestado médico? Atestado médico? É, nesse momento que a gente tá pra me beijar só com o atestado médico. Mas a gente tá aqui junto de quarentena. Eu tô, né? Como assim? Eu tô aqui também, direto contigo? Aham, sei. Eu tenho um sono muito pesado, né? E? E que tu pode muito bem aproveitar isso e sair à noite por aí. Quê? Não te faça louco. Tu acha que eu não sei das tuas malandragem? Vem cá, amor. Sai de perto de mim. Quarentena. Ei, vai onde? Ué? Tu mandou eu sair de perto? Não. Tá, ó. Vem aqui. Ei, também não precisa ficar colado, né? É dois metros de distância. Ó, quarentena. Quarentena.